Ok galera, vamos para a parte 2 então, tá? A parte 2 consiste, você já conseguiu fazer aqueles movimentos de fazer a cruz. Automaticamente você fazendo o T, você já vai fechar o topo, tá? Fazendo o T, combinando as cores até a camada do meio, tá? O T combinando as cores até a camada do meio, ok? Aí o que você vai fazer? Você vai virar o topo que você concluiu para baixo. E daí você vai começar a fazer a layer do meio com a fórmula. A fórmula está aí no cantinho, ou em cima, ou no meio, não sei aonde. Como é que você faz para posicionar? Você tem que ter um posicionamento, ok? Então vai ser assim, ó. Depois isso fica automático, você não vai mais ter que ficar pensando nem nada, ó. Vermelho que está na frente, a cor que está na frente tem que estar em cima. E a cor que está na esquerda tem que estar de frente para você, ok? Prenda, decora, decora isso, vai ficar automático. Aí você vai virar para lá, vai virar para trás, ok? E vai continuar com a peça aqui. Essa peça aqui, ó, ela vai se encaixar exatamente aqui, ó. Corretamente executando essa fórmula aí, tá? A fórmula, eu vou, eu vou colocar ela, cada movimento eu vou colocar ela, eu acho que eu vou colocar aqui nesse canto. Eu vou colocar bem certinho, tá? Frente direita, topo direita, frente esquerda, topo esquerda, esquerda esquerda, topo esquerda, esquerda direita, ok? Ok, ó, executei a fórmula, ó, a peça veio parar aqui, beleza? Então, o que que acontece? Essa fórmula, você vai fazer ela para resolver todas as arestas. Ficou bonito isso, né? E os professores ficam felizes nessa hora. Tá? Ó, aqui já não dá certo. Deixa eu ver se essa aqui dá. Essa aqui também não dá, ó. Nenhuma peça que eu tenho agora dá certo. Não se desespere, não tem outra fórmula, é mesmo. O que que você vai fazer? É, digamos aqui, essa aqui, ó. Ó, tá trocada, né? Eu falei pra vocês que a da lateral tinha que estar na frente. Então, o que que você vira pra lá? Aplica a mesma fórmula de novo, que ela vai tirar essa peça e vai vir pra cá. Depois você aplica de novo a fórmula pra colocar, tirar a peça. Então, nesse caso, você vai ter que aplicar três vezes. Ou duas. Duas. Você vai aplicar uma, vai colocar a peça aqui no lado contrário. Vamos fazer pra vocês verem. Ó, a peça veio com a fórmula que vocês já conhecem, tá? A peça veio só que ela veio trocada, ó. A cor que eu queria tá trocada. Então, vocês vão fazer a fórmula de novo. Segunda vez essa. São três vezes que tem que fazer. Segunda vez pra trocar ela. Deixa eu ver se tem alguma peça aqui que... Preto com vermelho tá certo. Eu não vou usar essa peça, não. Eu vou usar essa amarela aqui mesmo, tá? Reparem que eu nunca mudo o cubo de posição, tá? Eu seguro ele. Por mais que eu giro minha mão, eu nunca mudo ele. Eu sempre seguro ele travado como eu iniciei, tá? A peça subiu aqui, ó. Ó, ela tá combinando certinho as cores, como eu falei. Agora você joga ela lá pra trás de novo, tá? E faz a fórmula. Ó, eu vou virar um pouquinho pra ficar melhor pra câmera, tá? Tomara que eu não me atrapalhe. Ok, ó, resolvemos. Eu tinha falado da peça preta pra vocês. Ó, ela tá aqui ainda, ó. Tá certinha. Tá certinha, ó. A cor que eu preciso, tá? Joga pra lá, mesma fórmula de novo. Bom, o que vocês conseguiram? Praticamente, 80% do cubo resolvido. Topo resolvido. Camada inicial, primeira resolvida. Camada mediana resolvida, ok? Continua o cubo pra baixo ainda. Agora vamos lá para a outra parte.